Bom dia, Sorocaba. Então, assim, é uma realidade diária. Você varre e não tem como permanecer limpo. As pessoas vão passear com seus cachorros, com seus animais e, infelizmente, eles param onde tem terra. Eles gostam para poder urinar, defecar. Então, esse tanto de cocô que vocês vão ver aqui agora é uma realidade diária. O que nós precisamos? De uma legislação mais rígida. De uma legislação mais rígida que curra verdadeiramente aqueles que saem para passear com seus cachorros e não levam o que é necessário para poder coletar as fezes que eles deixam pelo caminho. E eles marcam o ponto. Normalmente, eles fazendo a mesma trajetória, o cachorro vai defecar nos mesmos lugares. E aqui, a porta é um desses lugares. Agora, nós vamos chegar com a tela do celular bem próximo para vocês terem noção da variedade. Inclusive, aqui, olha. Chega mais perto, Vitória. Estou recolhendo aqui. Pior que pisou, sai espalhando, né? E quando não sai, você tem que lavar. Lavar a porta, gastar água. Olha aqui. Estou recolhendo. Estou recolhendo aqui. Está vendo? Aqui, olha. Deixa eu ver mais. Estou recolhendo. Ó. Pior que mistura a gente não vê. Pode pisar, né? E a pessoa sai esparramando. Outra questão... Voltar. Outra questão que eu, inclusive, eu intervi para o cidadão ali no bairro Jardim América foi a questão da necessidade da poda de arroz. A árvore atinge um grande porte, as raízes dela crescem. Vocês querem um exemplo? A raiz dessa árvore está forte, ela atravessa, aqui, atravessa a casa toda até o quintal. Essa parede aqui do muro, ela estava toda trincada, nós que arrumamos. A estrutura da casa sofre trincaduras, então a parte de dentro também, nós que arrumamos, toda trincada. O que é que acontece? A árvore, ela expandiu, então ela está crescendo e a ramagem dela nasce nos corredores, nasce em todos os campos. Isso abala a estrutura da casa. Então, essas árvores, elas têm que ser verificadas pela Secretaria do Meio Ambiente para as devidas providências. Não estou falando não tanto pela sujeira que vocês estão vendo aqui, eu vou varrer aqui. Quando chegar em torno de 15 horas, ela já está toda formada novamente. Então, as pessoas passam, acham até que a gente está em desleixo com a questão da higiene do imóvel. Na verdade, não é isso. É questão que a árvore, realmente, ela tem ciclos. E um dos ciclos é, primeiro cai uma folha, o material da árvore. Inclusive, eu guardei alguns para fazer a sazonada. Depois surgem esse tapete de flores amarelas. E depois vem uma outra fase, com outro material que ela libera, que você tem que lavar. Porque o pé vai pregar na calçada e na entrada da sua casa. Então, é isso que acontece. São duas questões. A legislação tem que ser mais rígida. O poder legislativo tem que atuar. A primeira, em relação a essa questão dos cachorros sujarem as calçadas, as ruas, os locais por onde passam. E a questão da necessidade da poda das árvores ou não. Principalmente uma árvore que já está comprometida ou ela está comprometendo, de alguma forma, a segurança pública. Certo? Então, eu, como candidata à vereadora de Sorocaba, certo? Eu já tinha começado o luto em relação a árvores com o senhor lá próximo ao Jardim Simos. Inclusive, eram três árvores. Nós conseguimos a poda de duas. Falta ainda uma. A árvore encurvou sobre três imóveis. E a árvore estava toda por louca. Certo? Então, na primeira conversa mais forte que acontecesse, eles estavam correndo em risco de vida. A árvore poderia cair sobre os imóveis. E eram pessoas de idade. E a árvore ramificou para a lateral e estava invadindo o estacionamento de um prédio. Então, essas questões, elas têm que ser... É óbvio, eu amo árvore. Amo a natureza, a ecologia, o meio ambiente, quero preservar. Mas tem que ver também a questão da necessidade de poda. Essa nossa árvore, por exemplo, ela tem que ser realmente retirada devido ao enraizamento dela. A propagação das raízes, ela tem que ser realmente retirada. De que maneira isso pode acontecer? Eu não sei. Porque essas raízes, elas vão continuar em crescimento horizontal e vertical, elas vão desenvolver. E não tem coisa, a casa não é minha, é uma locação, mas a imobiliária já falou que está verificando essa condição, essa possibilidade. Porque é um prejuízo, é um dano muito grande para o imóvel. Isso, ela pode se ramificar também para a vizinhança. A gente tem que verificar essas questões para poder preservar a segurança e as condições de segurança de habitação de todos. Na Lídia Araújo Leite, hoje é sexta-feira, não é, Vitória? Hoje é sexta-feira. Então, o final de semana está chegando. Um bom final de semana para vocês. E a gente está aí caminhando as eleições. Daqui a menos de um mês ocorrem as eleições. Eu estou com muita fé e esperança em ser eleita vereadora de Sorocaba. Porque eu acredito que Sorocaba mereça pessoas que realmente queiram fazer, certo? Errar, eu não vou dizer para vocês que não erra. Todo mundo erra, eu estou sujeita a erro. Mas a gente entra de boa fé, querendo acertar da melhor maneira possível e principalmente aprender, né, gente? Ninguém vai sentar lá e entrar como vereadora conhecendo todas as legislações. Vamos ser bem claros nisso. Ali vai ter disputa desigual, vai ter pessoa letrada, formada. E vai ter pessoa que tem um nível fundamental, mas são pessoas muito populares, muito carismáticas. Vai ter o engenheiro, né? Vai ter a pessoa mais humilde, que exerce uma função mais humilde. Não teve tanta chance ou oportunidade de estudar. Não quer dizer que sejam menos capazes. Eu estou dizendo que há uma condição de desigualdade. Que essa igualdade que se prevê constitucionalmente, na verdade, em acordo com a realidade, ela não existe, não é? Eu, por exemplo, estou desempregada. Sou artesã, que é um serviço autônomo que não dá o necessário. Para quem paga aluguel, água, luz, tem filhos para sustentar, né? Como sou o homem e a mulher da casa. Então, o que que acontece? O funcionário público, ele se afasta remuneradamente. Então, ele vai ter como ter mobilidade, maior mobilidade. E aquele que é desempregado, a empregada doméstica, aqueles que são, que não tem remuneração, que são autônomo, eles vão ter que parar para fazer uma campanha. E, por isso, eles vão ficar sem remuneração. Vamos receber uma ajuda do partido? Vamos. Cada um de nós vai receber uma ajuda do partido. Mas essa ajuda está chegando meio que tardiamente. Porque em menos de um mês das eleições, as gráficas já estão super lotadas e ocupadas com material encomendado por candidatos. Então, eu não sei realmente o quanto será possível fazer. Agradeço a remuneração, que eu preciso me deslocar, não tenho como, que eu preciso fazer camiseta, que eu preciso fazer material. Eu estou, assim, muito pobre em termos de campanha. Estou no Facebook, nas redes sociais e eu mesma estou saindo e andando onde posso alcançar. E eu sei que não sou eu que estou nessa situação. Então, vamos ver. Inicialmente, eu acho que é necessário você estar vendo o problema, publicando. Depois você vai estudar o problema, que é o que eu faço, pesquisar, não é? Para depois chegar para uma solução certa. Tá bom? Então, é isso aí. Eu estendi um pouquinho o vídeo, né? Fica aí as minhas palavras para vocês. E tentem me acompanhar pela minha fanpage no Facebook, eleições, candidata, Nalí de Araújo Leite, 22444, vereadora, tá ok? Dá uma chegadinha lá na minha página, faz um comentário e dá uma opinião, né? Uma sugestão. Isso tudo é muito bem-vindo, tá ok? Até mais.